E aqui, olha que assunto sério, dados nacionais mostram que menos de 30% dos cristãos compartilham sua fé nas mídias sociais. Olha só, por que esse número é tão baixo? É sobre isso que eu falo agora com o pastor Leonardo Estrela, o Léo! Pastor, seja bem-vindo! Obrigado. Que bom ter você aqui conosco. Ah, o Reminha tá com vocês, bom dia Carol, bom dia Letícia, bom dia pessoal de casa. Léo, conta aqui pra gente, eu fiquei assustada com o percentual, o percentual é baixo. É, parece baixo, mas é um baixo assim, ilusório, né? Porque ao mesmo tempo que a gente tem essa questão desse número baixo, talvez seja de uma fé mais expositiva, né? Eu acho que essa é clareza, porque existe uma preocupação também daquela, da figura pessoal, né? Da imagem pessoal. Ah, eu vou evitar alguns conflitos porque tudo que eu falo pode gerar algum tipo de situação, né? Então, a pessoa se envolve, mas se envolve menos. Fala, mas fala pouco. Ou talvez, age de uma outra maneira diferente, né? Em relação a isso. Porque o que o outro pode pensar de mim? E nesse contexto que a gente vive hoje, né? Onde que essa pós-modernidade entra muito forte, a opinião do outro sobre o eu se torna muito importante, né? A reputação, né? A reputação, exatamente. Que vão dizer de mim, quem eu sou pra você. Ainda mais nas redes sociais, as mídias sociais, né? Onde que a figura do eu, ela pode ser ou denegrida, ela pode ser exaltada, né? Então, é um contexto que esse equilíbrio, assim, pode causar um estranhamento na hora de falar abertamente da fé, né? Sim, a rede social, ela aproxima as pessoas, mas a gente vê um crescimento exponencial das redes sociais. Mas isso tem causado, então, uma queda na evangelização? Eu não diria uma queda, talvez. Eu acho que o modo como passou-se a evangelizar mudou um pouco. Então, a pessoa, ela, pelo menos entre os jovens, acho que um exemplo muito legal é que tá surgindo muitos youtubers todo dia, né? Se você olhar, assim, virou uma profissão pro jovem. É. Então, desde um adolescente até um adulto, ele se movimenta de uma maneira diferente. Eu gosto de usar um exemplo que é o exemplo igual do super-homem, né? Às vezes, a pessoa que ela não falaria pessoalmente, ou que ela falaria, talvez, no púlpito de igreja, ela coloca um óculos, ou usa uma lente, usa uma câmera, e ela já tem coragem de dizer, ou então, através de uma foto, uma imagem, ela consegue traduzir muitas coisas. Só que ali, ela se vê no campo intermediário, né? Vou falar, mas tem o domínio do assunto ou não tem? Porque tem muitos especialistas na internet, né? Virou muitos especialistas, então... Aí começam a debater ali nos comentários. Aí começam a debater conversas que se tornam infinitas, né? E acaba quase que um ciclo, assim, vicioso, né? Fica um loop, porque se ela não trazer conteúdo que sustente tudo aquilo, ela logo é confrontada. Então, por exemplo, a Eva, eu quero falar sobre a grande comissão, quero falar sobre evangelizar. Deus está me despertando a falar sobre esse evangelismo. Ela começa a falar, mas se alguém interferir ali no momento... Ah, não, mas e o que você acha do pacto de Lausanne? Pegar aqueles assuntos e vai aprofundando. Se ela não souber defender isso, acaba que se torna um terreno inconstante. Então, ela prefere, às vezes, se abster de falar, ou então falar de qualquer forma, né? Para não ser confrontada, né? Para não ser confrontada. Ou, ao mesmo tempo, tem aquela questão da liberalidade, né? Eu quero falar e eu quero expressar meus sentimentos, que tem tudo a ver com esse... Eu preciso dizer, eu preciso comunicar, né? Isso tem muito. Eu fico pensando que porque 30% dos cristãos, só 30%, menos de 30%, compartilham. Então, o que a gente está compartilhando? Porque em todo o tempo algo está sendo compartilhado. Se nós, que somos os cristãos, que seguimos a questão, não falamos de Cristo, quem vai falar? As pedras vão falar. Porque você não compartilha isso, mas você compartilha política? Ou você compartilha fotos, porque eu acho que compartilhar Cristo, pastor, você pode compartilhar com as suas vestes, você pode compartilhar com versículos. Você não tem que, às vezes, entrar em temas de muitas discussões, mas a gente compartilha Cristo de várias maneiras diferentes. Com certeza, com certeza. E o que as pessoas estão usando aquilo, né? De uma maneira, porque alguma coisa elas têm compartilhado. Vamos ser sinceros? Infelizmente, hoje, nas redes sociais, a gente vê discussões desnecessárias, a gente vê divisão no meio das pessoas. A gente só nos separa, né? Na verdade, em vez de trazer um conceito de unidade, o que não quer dizer uniformidade, né? Sim. Unidade não é ser uniforme, são duas coisas diferentes. Sim. Você pode ser unido, mas com aspectos, características individuais, né? Sim. E isso é importante. Eu acho que isso que você disse, Carol, é extremamente fundamental para a gente entender o conceito de evangelização. Porque o conceito de evangelizar ou de testemunhar da fé que Cristo trabalha é a partir de um todo, não apenas de particularidades. Então, a leitura que as pessoas fazem de nós, ela é integral. Sim. Igual você disse, olha, eu posso não estar fazendo um texto, um sermão, né? Então, talvez seja isso que fique em dúvida. Ah, mas ela não usou para falar de um texto bíblico. Cara, mas você olha para ela, o comportamento dela, as atitudes dela, como ela se relaciona com as pessoas. Isso dá para você perceber a vida de Deus. Porque no texto mesmo lá de João, que Jesus cura o cego, e o texto fala que o cego era tratado como mendigo, era rejeitado, quando Jesus cura ele, Jesus cura ele, no seu quesito físico, espiritual e social. A dignidade dele. Então, o que nós temos que traduzir é, o reino de Deus chega através de nós. Sim. Para que elas leiam e vejam que há uma nova proposta e uma cosmovisão diferente. A nossa cosmovisão é cristã. Então, está faltando um pouquinho mais disso e menos religiosidade, né? Sim. Porque se torna religioso, qualquer discurso ou sermão que você fica batendo, batendo aquilo, na verdade, as pessoas não vão dar tanta importância. Talvez não vai atingir tantas pessoas. Sim. Basta ver grupo de WhatsApp, né? Você recebe aquelas inúmeras... Ah, vou mandar um texto para você. Aí, assim, a porcentagem de quem lê esse texto, acho que é mínima. Sim. Acho que ninguém tem paciência para ficar vendo tudo. Mas, ao invés de coisas que tragam relevância no dia a dia, no comportamento, nas suas definições, nos seus conceitos, nas suas escolhas, eu acho que pregam e valorizam muito mais o caráter de Cristo dentro da gente, né? Para que os outros possam ver, né? Que é ser sal e luz, né? Sim. É verdade. E nós temos algumas artes aqui, ó, que traz alguns dados para a gente do Estudo Barna. É, 28% se definem como cristãos e admitem compartilhar algo sobre sua fé nas redes sociais. 30% dos cristãos dizem que têm a mesma disposição a compartilhar sua fé online ou pessoalmente. É interessante porque é muito pouco, né, Carol? 30%? Deveria ser muito mais, né? É. 58% dos entrevistados não cristãos relataram que alguém compartilhou sua fé com eles nas redes sociais. Pastor Leonardo, você acredita que, por conta dessas discussões inúteis que têm acontecido muito, né? Nas redes sociais, isso pode trazer para esse não cristão uma situação, assim, complicada para ele assimilar o evangelho, né? Para ele receber o evangelho. Às vezes uma resistência, né? Isso. Ele pode olhar para isso e pensar assim, ah, não quero fazer parte. Também, também. Essa exaustividade causa quando ele enxerga outra coisa que ele fala assim, eu não dou conta de viver isso. Tá demais. Ele precisa de entender que nós cristãos, o nosso dever é ser essa ponte para que as pessoas possam fazer uma leitura do evangelho e falar assim, realmente, há uma vida proposta para mim e que é totalmente acessível. Entendeu? E talvez esse pragmatismo de, ah, religiosidade demais, como que cega esse lado nosso, né? Por outro lado também, a gente tem a questão do mundo perfeito e mundial das mídias sociais, porque dificilmente alguém posta algum momento de luto. Sempre é um momento de conquista, eu estou no lugar mais lindo do mundo. Só prato bonito de comida, ninguém põe arroz com feijão e ovo, gente. Ninguém. Não põe. Não, meu prato é aquele prato do MasterChef. Lá, 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 Lá. É, todo mundo, só glamour, só glamour. Exatamente, é o mundo ideal, mas não é o mundo real. É verdade. Então, por assim, às vezes causa até uma frustração às pessoas, porque ela olha e fala assim, nossa, como é que é a vida daquele ali? O que ele está vivendo? E às vezes ele está mostrando um trechinho de uma férias. Sim. Um trechinho de um passeio, de alguma coisa que ele promoveu e que ele esperou o ano inteiro para viver aquilo, né? Sim. Mas acaba se tornando um mundo das fotos trabalhadas, onde entram lá os filtros, né? Dos filtros. Os photoshops da vida. Ontem mesmo eu estava totalmente sem maquiagem e ia postar, eu fui lá, coloquei um filtro, pronto. E aí o pessoal está assim, nossa, mas que foto bonita. Então, assim, é um mundo do ideal e da produção. É. Então, quando você junta esses dois, gera, assim, um cenário que todo mundo gostaria de estar. Então, aí mistura um pouquinho. Poxa, não, mas esse cenário aqui, não, pregar eu vou usar o meu ministério. Para evangelizar eu vou usar o meu departamento na igreja. Eu vou usar o dia do culto. Esse lugar aqui é o lugar onde eu exponho a minha individualidade. E aí há uma dicotomia disso, né? Olha, esse lugar aqui é o meu lugar. É o lugar onde que eu surjo. É um lugar onde que as pessoas veem o que tem de melhor em mim. Sim. Quando, na verdade, o que há de melhor em nós é Cristo, né? Sim. Transformando a nossa vida todos os dias, né? Então, se mistura um pouquinho isso dentro do ideal, a expectativa, a... Nossa, tudo que eu gostaria, almejo, né? Então, se mistura um pouco. E acaba que quando a gente percebe isso, a gente já está se envolvendo com padrões que são padrões não cristãos, né? Tem também até um último dado que fala o seguinte, 44% das pessoas dizem que a tecnologia mudou a maneira como eles compartilham sua fé. É interessante, né? Como que a tecnologia tem esse poder de mudar as nossas formas. Eu fico pensando, o nosso culto começou quando nós aceitamos a Cristo. Sim. A nossa vida é um culto. Sim. Então, se eu vou à academia, eu estou cultuando a Deus. Se eu vou ao supermercado, eu continuo cultuando. Se eu tenho tantas experiências com o supermercado, eu evangelizo as caixas todas. Eu tenho várias que estão no castelo, nessa coisa do supermercado, de comprar uma fruta, uma verdura, uma coisa. Mas você já é como está a sua vida. É tipo assim. Então, assim, são coisas assim. A nossa vida é um culto. Sim. Então, eu fico pensando, porque às vezes, por exemplo, você vê a pessoa vai lá, aí quando ela vai, posta tudo bonitinho. E aí, quando ela vai para a academia, ela vai fazer aquela foto assim, mostrando os seios, ou toda gostosona, toda Deus é mais. Décículos. Oh, Jesus. Isso, isso tem sido real. Tem sido real, né? No nosso meio. Exatamente. Isso tem sido, está faltando essa noção de o que é cultuar, né? O que é ter uma vida coerente. E postura de cristão mesmo, né? Na verdade, eu falo que a rede social, ela, na verdade, fala o que tem no seu coração. Então, a boca, eu vou falar daquilo que está cheio do meu coração. E os meus dedos vão dizer também o que tem no meu coração. Então, eu fico pensando que quando tem esse percentual tão baixo, é porque, na verdade, está faltando Jesus mesmo no nosso coração. Eu creio que assim, que o evangelho, ele tem, ele não muda. Ele é essencial, ele é puro, porque o nosso Deus é eterno e permanece. Porém, a gente entender a sociedade, entender tudo aquilo que a gente vive, existe uma contextualização. E até, eu digo assim, dos planos espirituais, né? Na batalha contra inimigos, Satanás, seus anjos. Então, o que acontece? Antigamente, a gente sempre lutava para falar assim, não, Deus existe. Deus é real. Eu preciso provar isso para você. E aí, a pregação nossa sempre vinha em cima disso, porque a oposição era justamente isso. Não, Deus, Deus é Deus mesmo. Porque a razão, tudo isso é característica do mordenismo, né? Só que quando entra esse pós-mordenismo, entra assim, não, Deus existe. Mas Deus quer que você viva do seu jeito, ao seu bel prazer. Então, é justamente esse lugar onde que eu sou o centro das minhas decisões, das minhas alegrias, das minhas escolhas. E Cristo passa a ser uma alternativa para o meu bem-estar interior. E aí, é o risco. Porque aí o culto está prejudicado. A minha constância da adoração está prejudicada. Justamente porque o culto não é aquilo que eu faço, mas aquilo que eu sou. Justamente porque o culto não é aquilo que eu ofereço, mas aquilo que eu vivo diariamente, né? Então, quando essas percepções, essas ideologias vão sendo trocadas, é justamente o risco que a gente corre. Aí sim, não estamos evangelizando, não estamos pregando, não estamos transferindo a grande comissão, o índice de Jesus. Não estamos transferindo a vida de Deus, nem representando o reino de Deus aqui. Porque aí as fotos começam a mudar. As insinuações são outras. Motivações. As motivações se tornam alteradas e o comportamento é a razão disso tudo que vai vindo. É a somatória disso tudo. Não é espelhar mais Jesus, né? É espelhar eu mesmo. E é o grande risco, né? Às vezes você fala assim, ah não, mas eu não estou fazendo nada de errado. Entendeu? É porque, tipo assim, eu não machuquei ninguém. Relativizar as coisas, né? Exatamente, eu não falei mal de ninguém. Mas quando o culto do eu se torna maior do que o culto a Deus, já é um pecado. Tem uma pergunta que chegou aqui, ó. Sou cristão, mas tenho em meus grupos pessoas que pregam o ateísmo. Como proceder e buscar a evangelização? Neste caso, é o Wagner de Belo Horizonte. Obrigada, Wagner, pela sua participação. E podem mandar perguntas aqui pra gente. É, o compromisso do cristão é o amor. Assim, de toda característica que envolve o nosso comportamento, tudo aquilo que nos constrange, Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Nós fomos atraídos gentilmente, de maneira doce de Cristo, em que ele se entrega e se doa. Nunca o compromisso da evangelização se perde um pouco porque o pessoal acha que evangelizar é catequizar. Não é influenciar com padrões religiosos, não é isso. Mas comunicar algo que, por mim mesmo, eu nunca conseguiria, a não ser que fosse por meio de Jesus. Então, o que as pessoas precisam entender é que há uma expectativa nova a partir daquilo que eu tenho em comprometimento, a partir do que Deus mudou em mim, para que mude outros, para que o meu mundo em volta seja mudado. Então, alguém que se diz ateu, ele, na verdade, ele se defende de uma figura que é maior do que ele. Porque isso é uma coisa que não é natural do homem ser ateu, não é isso que eu quero dizer. Mas o homem por si só, ele perde o chão quando ele não domina alguma situação. Nós somos assim. Se a gente está em alguma situação que a gente não domina, não controla, a gente já fica instável. E esse terreno da instabilidade é o da insegurança. Só que, na verdade, a gente mostra que nós não estamos estáveis, porque há um Deus que governa, soberano, controla, nos ama, nos protege, nos ensina e deixa o Espírito Santo morar dentro de nós e nos conduzir em toda a verdade. Então, eu sempre digo, a melhor maneira é amando. Viva amando, ame as pessoas, ame o jeito delas de ser, ame elas por aquilo que elas são e mostre para elas que Cristo olha da mesma maneira para todos, com o mesmo amor. Agora, basta ela conhecer para ela ter vontade e apropriar-se desse amor, né? Nós temos que gerar essa sede, nós temos que gerar essa vontade, né? Olha, tem algo diferente. Existe um brilho que eu preciso ter. Olha essa daqui que chegou. Olha só, gente. Um beijo aí, né, para todos que estão assistindo lá de Portugal. Portugal, beijo para todos vocês. Chegou uma pergunta lá de Portugal. Coloca seu nome aqui para a gente mandar um beijo para você. Ela fala assim, ó, mora em Portugal e falar de Jesus aqui é muito difícil. Alguma sugestão? Eu sou cristã e eles sabem, mas eles acreditam muito na ciência. É um mito de que a ciência e a fé não podem caminhar juntos, né? Existem alguns materiais... E a gente tem visto isso aqui, tantas coisas, tantas entrevistas aqui no programa mostrando que a ciência está... tem só confirmado o que a Bíblia diz. Sim, exatamente. Inclusive, se depois puder, eu deixo meu contato, se alguém quiser procurar depois, eu indico algumas literaturas que são muito legais. Só para vocês terem uma ideia, tem um livro muito legal que chama Em Defesa de Cristo, de um autor chamado Luiz Strogel. E ele é um arqueólogo muito famoso, um jornalista muito famoso, entrevistou várias pessoas da arqueologia, da ciência, da geografia, tentando comprovar de que Cristo não existia. E ele não era cristão, ele era ateu. E aí, ao longo dessa pesquisa, para provar o contrário... Ele acabou convertendo. Ele acabou convertendo e ele se encontra com Cristo. E ele falou assim, olha, por mais que eu tentasse, todas as afirmativas naturais apontavam, existe algo diferente a partir de Deus. Então, é muito legal, porque essas provas são muito reais. Outro dia, eu estava dando aula de história da igreja. E a gente trata alguns momentos sobre a veracidade, né? Da vida de Cristo, os fatos que comprovam a existência de Cristo. E o mais legal é que a gente não pega só material de cristão, materiais de cristão ou de evangélicos. Existem materiais de pessoas que são pagãos, de ateus, que comprovam o fato da existência de Cristo, de que ele morreu, sofreu, nasceu como qualquer homem e pagou um preço por nós na cruz do Calvário. Isso é maravilhoso. Porque você fala assim, olha, o depoimento não veio de alguém que tem o mesmo sentimento, a mesma visão, né? Sim. Mas de alguém que tem uma visão diferente, mas comprova realmente. Isso é muito bom. E eu acredito que fica um desafio aqui para a gente, como cristão, para manejar bem a palavra da verdade. A verdade, a palavra diz isso. A gente precisa estudar a Bíblia, saber como argumentar, como discutir, né? De uma forma tranquila, mas falar sobre a nossa fé, a razão da nossa fé. E o mais legal, completando isso, o mais interessante sempre é conheça o lugar onde você está. Entenda as pessoas que moram aí, qual que é o estilo de vida delas, o meio pelo qual elas procuram conhecer a Deus. Porque, tipo assim, existe meios para isso. Deus é um Deus que trabalha dessa forma. Se a gente pegar as Escrituras, como é que Deus se apresenta ao homem? Deus primeiramente se apresenta ao homem como um Criador. Sim. Através da criação, depois ele apresenta pelos seus sinais, pelas suas maravilhas, ele começa a falar com as pessoas através dos seus profetas, através de maravilhas, sinais, como ele aparece na sarça. Depois, Deus envia Jesus para ele falar pessoalmente, Deus encarnado falando conosco. E Deus dá o seu Espírito Santo para falar conosco e habitar dentro de nós. Então, Deus usa maneiras lindas e diferenciadas de se revelar a nós. Sim, na multiforme graça dele. Exatamente. Tem várias participações aqui, ó. Paz do Senhor, falar de Jesus nas redes sociais. É uma forma maravilhosa de evangelizar João Paulo, de Santa Cruz, do Capibaribe, lá em Pernambuco. Deus abençoe. Que benção para o pessoal de Portugal. E a Andressa Oliveira, um beijo, querida. Beijo, Andressa. Obrigada pela participação. Aqui, o programa de vocês é uma grande benção. É o pastor Geraldo, lá de Santa Luzia. Também dizendo, temos que amar as pessoas de qualquer raça, língua, cor e gênero. Pessoal participando. Então, realmente, como é importante a gente, os limites estabelecer, né? A gente pode muito bem utilizar a nossa rede social, não para agredir, mas para atrair as pessoas. Eu creio, são tantas coisas que a gente pode atrair. A gente pode, a gente tem muito mais opções para atrair do que para distanciar. Quando nós trazemos a realidade de Cristo, eu acredito que as pessoas vão poder olhar a nossa rede social e falar assim, olha, eu me incluo nisso aqui. Se Cristo amou, vale a pena. Ao invés de colocar tabus, né? Colocar, quais são os tipos de pessoas que Cristo trouxe e transformou? E se doar por elas, né? Eu acho que uma coisa que a gente aprende muito a respeito disso é exatamente uma coisa que eu sempre tento comunicar para aquelas pessoas que eu aconselho, pastorei, discipulo, é talvez a única leitura que as pessoas façam de igreja seja a sua vida. Talvez elas nunca tenham entrado dentro de uma igreja, mas elas sabem que a igreja é através de você, né? Então, eu acho que o melhor meio é isso. Deixe que elas leiam você. Paulo, quando ele usa a carta à igreja de Corinto, ele fala assim, olha, tem três palavras no grego que traduzem a expressão do cristão, que é a diaconia, coinonia e a palavra tiares, que é a assistência, serviço, a comunhão e o amor gracioso, que é um convite para quem não merece. Então, ame, sirva e faça com que elas se sintam convidadas a participar de algo que a gente, tipo nós mesmos, nunca conseguiríamos. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.